Más companhias fizeram, vem pra mim por favor, com que uma garota de 20 anos ficasse frente a frente com o perigo. Um homem cheio de más intenções perseguia Thaís. Thaís Alves Caetano, essa moça de 20 anos, trabalhava como camareira, era uma menina querida. Mas desde que começou a andar com o rapaz, os planos de concluir os estudos ficaram cada vez mais distantes. Numa determinada noite, ela se encontra com um grupo de amigos. Todos vão pra casa de Nicolas, no Grajaú, na zona sul de São Paulo. Thaís mal podia imaginar que aquela seria a última festa. A dor de uma mãe ao enterrar a filha caçula. Dona Bete parecia não acreditar na dura missão que tinha pela frente. Se despedir da filha, que acabou de completar 20 anos. Mataram minha filha, toda desesperada. Thaís sempre foi a filha mais ligada à mãe. A jovem era preocupada com a saúde de Dona Bete e tinha feito uma promessa. Queria ser motivo de orgulho pra toda a família. O sonho dela era concluir os estudos pra dar uma vida melhor pros pais. Planos que ficaram pra trás, de uma hora pra outra, quando ela provou a droga pela primeira vez. Uma viagem sem volta, com resultado trágico. O marido de Thaís foi preso em março, acusado de roubo. De lá pra cá, segundo a família, ela entrou de vez no mundo das drogas. O comportamento da jovem mudou de uma hora pra outra. Ela começou a faltar no trabalho. Era camareira em um hotel. As visitas, na casa dos pais e dos oito irmãos, passaram a ser cada vez menos frequentes. O que virou rotina foi o uso da droga. Aquela garota que sonhava concluir os estudos pra dar uma vida melhor pra família, agora tinha outra obsessão. E foi o vício que atraiu Thaís pra casa onde ela foi morta. Seu Sérgio não tem dúvida. A filha dele não conseguiu superar a dependência da droga. Começaram a usar droga, que já usavam há muito tempo. Um traficante velho da cadeia. E acabou na hora H retirando a vida da minha filha por falta de sexo. Tentou ter relação com ela sexual. Né? Na marra, força. E como ela não deixava, ele matou ela. O crime aconteceu na própria casa do assassino, no Jardim Varginha, na zona sul de São Paulo, onde os policiais encontraram lança-perfume. Segundo os médicos, a droga ataca o sistema nervoso central e causa desde um pequeno zumbido até fortes alucinações. Quem usa, corre o risco de ficar completamente fora de si. Os efeitos podem durar de 30 segundos até 10 minutos, de acordo com os especialistas. Thaís e o assassino não tinham qualquer envolvimento amoroso. Segundo a família, eles mal se conheciam. Thaís foi até o local a convite de duas amigas. Lá, o rapaz tentou assediar a jovem, que reagiu. Nicolas ficou cada vez mais violento. E a briga terminou em tragédia. Nem se conheciam direito. Aí eles ficaram juntos. Depois, o marido dela está preso. Aí ele pegou e conheceu ele, esse traste que não vale nada. Conheceu ele e matou ela. As amigas que acompanhavam Thaís na casa do assassino não foram ao velório, que ocorreu no cemitério São Luís, no Jardim Casa Blanca, em São Paulo. Nicolas já observava Thaís há um bom tempo sem que ela percebesse. Ele começou a desenvolver uma obsessão pela jovem. Nos últimos dias, descobriu que o marido de Thaís seria liberado da prisão. Pensou então que teria apenas poucas semanas para conquistar a garota. A causa da morte foi estrangulamento. Os bombeiros foram acionados, mas já encontraram a vítima morta. O laudo revelou que Thaís ainda entrou em luta corporal com o assassino. Nicolas de Souza Castro, de 19 anos, precisou de atendimento médico antes de ser levado para a prisão. Ele não tinha antecedentes criminais e o caso foi registrado como feminicídio, o que agrava a pena se ele for condenado pelo crime. Nós não esperávamos, ninguém esperava uma coisa dessa. Criado ali no barro, conhecia todo mundo, todo mundo sabe. A menina trabalhadeira e as próprias amigas atraíram ela até esse lugar da morte. Difícil, muito difícil. Infelizmente, ela não teve retorno e a droga foi mais alta. E olha que não foi por falta de aviso, não é?